Sou da Muzú Cacá E o Garcia sorriu pro Brasil O papapá, pode parar porque Não escuta, tá passando O papapá, pode parar porque Cadê a bufuga? Quando eu andar, é pra jogar a luz E enxergar a lela O papapá, pode parar, vai a gente Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás do bem que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o outro de sal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obras! Eu vou, eu vou, eu vou Sou da Muzú Cacá Sou da Muzú Cacá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O povo é lançado, o mais gostoso do Brasil O velho sumente atrai E Deus te dar e me doer Me deixa toda capiado Começou em Salvador A mescunda se surgiu Arrascando multitudes E o Garcia sorriu E o Garcia sorriu no Brasil O papapá, pode parar porque Não escuta, tá passando O papapá, pode parar porque Cadê a bufuga? Quando eu andar, é pra jogar a luz E enxergar a lela O papapá, pode parar porque Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás do vento Eu vou, eu vou, eu vou É o outro de selva Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Obras! Eu vou, eu vou Sola de viola! Eu vou, eu vou, eu vou